Bete, desculpa o atraso. Nossa, tô muito atrasada, né? Início de namoro. Com filho pequeno é trabalho árduo. Dedicação que você tem que ter pro seu namorado novo é a mesma dedicação que você tem que ter pra sua filha pequena de seis anos alfabetizando. Meu Deus, é um desespero. Bete, tô sempre atrasada. Tô sempre desesperada. Eu leio uma página pra Nina, vou lá e faço um babylize. Depois eu marco de fazer pra jantar com o Caetano e vou lá e pinto o olho de preto. Volto pra ler com a Nina, com o olho preto. O outro senta preto. Levanto correndo porque o Caetano já passou uma mensagem dizendo tô chegando em 15 minutos. E eu falei ok. Eu não tenho coragem de virar pra ele e falar não posso agora. Tenho uma filha de seis anos que tá alfabetizando, tem que colocá-la pra dormir. Não tenho coragem. Início de relação você já sabe, quero agradar, quero ser maneira, aquelas coisas. Início de relação. Ai, desculpa, esqueci de desligar o celular, Bete. Oi? Tô podendo falar agora. Tô na terapia. Cuidando da cabecinha. Hoje à noite? Não, tudo bem, claro. Tranquilo. Ai, Bete, acabei de assumir um compromisso com o Caetano hoje à noite e eu prometi pra Nina que ia dormir com ela. Eu não consigo dizer não pro Caetano. Quer dizer, minha filha já tá prejudicada com esse início de namoro. Nossa, tô me sentindo muito culpada. Ai, Bete, quero sentir culpa se não. Pelo amor de Deus, eu sou mulher. Tô refazendo minha vida amorosa. Eu sou jovem, quero voltar a amar novamente, pelo amor de Deus. Minha filha tem que entender isso. Minha filha é mulher, menina. Ela vai passar por isso também. Eu preciso conseguir administrar esses dois mundos. Mas eu preciso me dedicar também a esse namoro novo. Ai, tadinha da minha filha, eu combinei de dormir com ela. Meu Deus do céu. Parece uma maratona, né, Bete? Sem linha de chegada, sabe? Sabe aqueles videogames que você vai eliminando os monstrinhos? Não importa quantos montes você elimina, mais monstros vão aparecendo. Eu me sinto assim. Cada hora tem um problema e nunca para, nunca acaba. Ai, meu Deus. Mais um monstrinho pra administrar aqui, ó. Chegando. Que eu nem me toquei. Meu Deus do céu. Oi. Alô, boa tarde. Aqui é a Fernanda. A Lúcia tá aí? Ai, graças a Deus. Será que ela tem uma horinha pra fazer uma depilação? Virilha cavada. Três horas? Tá. Três horas, tô aí. Obrigada. Meu Deus do céu. A Mirtes, minha secretária, acabou de passar uma mensagem aqui agora dizendo que eu fiquei de buscar a Nina no balé. Você tá entendendo, Bete? Ou eu depilo, ou eu busco a Nina no balé. Minha vida tá caótica. Eu tô enlouquecendo o corário. Eu tô marcando tudo ao mesmo tempo. Agora, tem uma coisa boa também. É a paixão dessa energia, né, Bete? Só preciso administrar melhor essa energia. Porque ela tá me fazendo marcar tudo ao mesmo tempo agora. Claro que eu vou buscar a minha filha no balé, né, Bete? Vou sair com o Caetano e vou dormir com ele. Não busco a minha filha e não durmo com ela? Não, pelo amor de Deus, vou buscar a minha filha agora. Nem vou poder ficar aqui até mais tarde. A gente se vê semana que vem, Bete. Tô saindo correndo. Desculpa. Cheguei a... Meu Deus do céu, minha bolsa. Bete, tô pirando, sabia? Bete, sabe o que eu decidi? Vou buscar a Nina no balé. Vai fazer depilação comigo. Vou sair com o Caetano. Vou dormir com ele. Não vou ficar culpada e vai dar tudo certo. Bom, se não der certo, eu tô aqui amanhã, tá? Vamos lá. Bete, eu vou embora com que sentimento daqui? Eu vou no ódio. Eu vou em busca de uma meditação, de uma respiração. O que eu faço pra melhorar? Eu preciso de outros interesses. Não tem mais que me apaixonar por ninguém. Eu tenho que dar o turno pra minha vida, Bete. Me ajuda. O que eu tenho que namorar, gente? Pra que isso? Infernizar a vida da gente?